Agora vamos pro pau, vamos pro público. É nóis. Foi merecido, rebentou. Jogo basquete, sei da qual é. Tirou onda. Eu nunca fui boa em nenhum esporte. Não, tirou muita onda. Sabe quando faz aquela divisão de time? Eu era a última que eu escolhida. Ele olha pra todo mundo, é o olhar dele. Toda hora de ficar assim pra mim, o que foi? Gostou de mim? Quer namorar comigo? Quer me c****? Então para de ficar me olhando. Já tô c****. Toda hora você fica assim, ó. Não, toda hora você fica assim. Toda hora você fica assim. Eu tô olhando pra roupa do Diego. Para de olhar pra mim. Você não tá vindo? Para de olhar pra mim. Quer vestir minha roupa? Quer vestir minha roupa? Já tô c****. Quer vestir minha roupa? Quê? Quer vestir minha roupa? Quer cheirar minha meia? Se o teu olhar aí todo mundo pergunta o que você tem, se tá tenso ou não, cara. Faça um semblante melhor. Para de olhar no olho das pessoas. Fala alguma coisa se você olha no olho das pessoas. Eu não tô olhando pra ninguém, meu amigo. Tá doido, meu irmão. Você tá com algum complexo? Tá doido. Você tá com algum complexo? Você é falso. Só o tempo. Deixa a mulher curtir a vitória dela, cara. Deixa a mulher curtir a vitória dela. Deixa a mulher curtir a vitória dela. Fica na tua. Queridão. Vamos ver essa manhã quem sai daqui, se não é você. Isso aí. O povo vai tirar você daqui, ó. Rapidinho, irmão. Joga aqui que o teu coração puro e sereno, irmão. É um direito meu, né? E depois vai ela. Vou. Pra fora. Eu que vou. Não tem problema. Eu vou com o maior prazer. Desculpa. Pode não ter que olhar na tua cara de ver o quanto você é falso. Eu vou feliz. E vou te processar. Eu vou acabar com a tua vida pra tu largar de ser trouxa. De falar... Porque você é tão... Que você nem me pediu perdão. Porque você é um idiota. Você não viu... Numa. E não abre a tua boca pra falar nada. Seu Jesusinho. Agora vamos pro pau. Vamos pro público. É nóis. Agora sai. Foi merecido. Rebentou. Joga o basquete. Sei da qual é. Tirou onda. Eu nunca fui boa em nenhum esporte. Quem foi lá que você tá melhorando? Não. Tirou muita onda. Sabe quando faz aquela divisão de time? Eu era a última que eu escolhia. Ele olha pra todo mundo. É o olhar dele. Eu quero que você olhe pra mim, ok? Toda hora você fica assim pra mim. Quem foi? Gostou de mim? Quer namorar comigo? Quer me... Eu parei de ficar me olhando. Já tô... Toda hora você fica assim, ó. Não. Toda hora você fica assim. Toda hora você fica assim. Chega. Eu tô olhando pra roupa do Diego. Para de olhar pra mim. Você não tá vindo. Para de olhar pra mim. Vai olhar pra você. Quer vestir minha roupa? Quer vestir minha roupa? Já tô... Quer vestir minha roupa? Quê? Quer vestir minha roupa? Quer cheirar minha meia? Se eu tenho um olhar aí, todo mundo pergunta o que você tem. Você tá tenso ou não, cara? Vai olhar pra uma parede. Faça um semblante melhor. Para de olhar no olho das pessoas. Fala alguma coisa se você olha no olho das pessoas. Não tô olhando pra ninguém.